Você vai completando os mangás até onde dá, na medida que os mangás vão ficando mais difícil. E até hoje nem eu completei os mangás, fiquei com preguiça de montar time, que eu faço os times no alto. Consegui fazer no alto, eu vou indo. Depois que parou de ir no alto, eu tenho que mudar de time, aí eu já tenho preguiça de fazer. Eu pretendo fazer, só agora é chique quando lançar, né? Agora o personagem que eu nem uso, eu nem fiz tanta questão. Ah, vamos banir isso, uma barra daqui. Estressando, cara. Esse cara estressa. E aí Jefferson? Tô sempre, sempre dando trabalho. Cara, não é pra eu banir tanatos, agora que eu lembrei, eu quero fazer uma build de tanatos. Vocês tem que me lembrar, gente. Vamos testar esse time aqui. Ah, vamos dar um perdido aqui mesmo? Vamos dar um perdido, tem um esconder ali. Vamos no Kano. Acho que ele vai na Junior, né? Mas ele não tem dano sim pra causar na roda da 1. Sério que ele fez isso, gente? Mas aí ele vai estacar no Kano todo aqui, ué. Tô pensando se eu vou no... acho que eu vou no... Olha lá, ele já estacou aqui tudo, olha só que delícia. Ah, cara, eu escondo aqui, pô. Será que eu consigo finalizar? Só ativar umas 3 rocas aqui, ó. Acho que eu consigo finalizar, hein. Porque o nosso melee é rápido aqui na conta, hein, galera. O nosso melee é rápido. Ó, uma roca. Isso aí, só mais um, hein. Só mais um, Yogi. Cara, não preciso de você não, Yogi. Já virou rara, cara. Cara, é muito bom, Yogi Miro, gente. É muito bom. Olha isso! Que loucura! Já tô aqui, ó, transformadinho, cara. Eu vi o mole, né, galera? O que que ele fez ali? Esqueceu de colocar aqui, ó, mas... Vou esconder o Guilty. Eu quero... O combo é... O... O formação é pra fazer vídeo do Guilty, né, então... Vou esconder o Guilty aí se fosse pra junto. Um, ó... Novo, ó... É... Eu creio... Tá, assim, eu vou esconder o Guilty. Um, ó... Sério isso, cara? Que você fez isso comigo? Um, ó... O... O que é ele? Cara, foda-se, eu vou aqui Vou eliminar todo mundo, vou eliminar todo mundo com o mito Miro Divino O padaço, o Miro Divino tá virado sim No demônio agora, galera Tá no demônio Mas vamos aqui primeiro É, mas seria interessante se arrancasse o vídeo dele, né Agora vamos atacar em ar, hein Nossa, olha esse dano do Miro Olha esse dano do Miro Que isso, cara Olha esse Miro, véi Olha isso Cara, foi muito foda Foi muito foda Não funcionou valor, né Infelizmente Mas foi muito dano, véi Que que é isso Ah, não, mas aí o... A mente só vale a pena Só vale a pena se for com o Miro Mas eu não uso todos os meus times Hipnos e Miro Meu Hipnos No, cara Por exemplo, esse aqui é um time de Hipnos sem Miro Ah, não, mas o Rada acredita sozinho O Rada nem precisa do... Não precisa tanto do Hipnos, né O meu Rada normalmente ele já ativa Do jeito que ele tá Só o Miro que é mais... Tem que tentar as portes Cara, meu time tá tudo banido Sério que eu vou ter que jogar com esse time estranho aqui? Pera aí Eu tenho que tirar essa saga maligna aqui Saga maligna aqui e tá pedindo todos os juntos Então, pô, foi mais fácil vir o Ofeu do que vir a Viu Saga A Viu Saga é bem mais remota O Ofeu tá tipo assim Toda conta eu não tenho nem... Cara, eu não tenho fada do Pântano Mas a gente não precisa da fada do Pântano Por quê? Ah, não, véi Lá vem com essas Atenas tudo cinco Na Atena bem... Bem fuleira Não vai ativar não, cara Isso aí, ó E, ó, o Osega maligno fica lá, ó Timidando a galera mesmo O Osega maligno é maligno Não sei se foi uma boa jogada ou não, mas enfim Vou bater aqui Gerarroca aí, ó Cara, gerador de energia nato, velho Gerador de energia nato, ó isso aqui, ó Três de energia Três de energia aí, ó Olha o dano que ele causou aí da hora Com a ajuda da Artemis, né Xijima tá melhor que meu cano aqui, velho Agora é a dica, né Vamos ver, ele protegeu ali, a gente vai à casa do... Do Xion, hein, só De anular o Xion, de boa Ah, eu tô pensando se deixar alguém invisível aqui É, ele ainda me recupera de boa Deixa eu ver com o que que você tá, cara Acho que mera O problema é que ele vai perder vida aqui, né Deixa eu esconder aqui Agora vamos no Yogi Opa, ele logo na corrente, cara Não, meu Deus, essa corrente, cara Beleza Vamos aqui Durou lenda Cara, Otaga, alguém chama o Saga fazendo favor? Ele não está me ouvindo Nossa, é meio ridículo, hein Caramba, é ridículo, velho Pô, é ridículo, mas faleceu Virou lenda E agora é tchau, né, cara Agora é tchau Caramba, você vai parar de anular dano, só tem favor? Foi Que foi, isso Que foi